E aí pessoal, Tia Drica na área, trazendo mais uma gameplay pra vocês, mais um episódio aqui de As Camaradas galera, isso mesmo, e hoje nós vamos continuar a reproduzir os cavalos e fazer os cavalos especiais, não é mesmo? Então galera, é o seguinte, estou, opa, nasceu, nasceu o F, então galera, é o seguinte, voltou daqui ao que eu tava falando, acabou de nascer mais um cavalinho ali ó, tá bem ali, tá, onde ele tá? Ele tá embaixo da mamãe na estrada, tá ali ó, acabou de nascer, eu vou pegar ele aqui com meu método fadinha, Esses cavalos são terríveis, ai que bonitinho, bonitinho F, vamos lá, vamos lá, vamos voar um pouco cavalo, ai, tô bem ó, já temos aqui, eita, vem aqui F, F fica aqui, ai, Fica aqui, mano, não é que tá lagando muito, Jesus Cristo, eu tentei gravar esse fim de semana inteiro e não consegui galera, tá, tá muito lagado, tá impossível, deixa eu até dar uma olhada aqui nas opções de vídeo, F, 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 F Quatro, cinco, seis Sendo que dois deles eu já consegui aqui, ó Fazer a mutação Esse aqui é o Bat Horse E esse aqui é o Cavalo Zumbi Que já perdeu toda a carne Vocês lembram que ele era verde, né? Ele perdeu a carne e ficou o Cavalo Esqueleto Aqui é o C, o D, o E e o F, né? E hoje nós vamos fazer o Cavalo de Fogo, galera Como eu falei na semana passada A gente vai ao Nether pra conseguir o coração do Cavalo de Fogo, ok? Então, primeiramente Meu Deus do céu Deixa eu sair desse temporal Com a minha fadinha Porque a coisa tá feia, ó Ela não tá carregando nada A chuva alaga mais ainda Nossa Senhora Eita Vamos voltar pra casa Vamos botar de manhã Aproveitar que o server tá vazio Eu vou dormir Eita Nossa Senhora Bora Vamos, fadinha Vamos fugir disso Aff Olá Tudo bem? We go bird Eita Fecha a porta Fechou Fadinha Dá licença Agora eu vou lá Eu vou dormir Pra amanhecer logo Quem sabe parar essa chuva também Nossa Tá tensa a coisa, ó Pronto Amanheceu Mas ainda está chovendo Mas tudo bem Parou de chover Que bom Parou de chover Mas ainda tá 11 FPS, galera Tá muito tenso Muito tenso mesmo E eu não sei o que fazer Não sei A Ananda já tentou reiniciar o servidor Pra ver o que que era Mas Eu não sei Aqui no meu computador Eu já deixei tudo no mínimo Tá tudo no mínimo E eu tenho 8 GB de memória Não entendo por que que laga tanto Mas A gente vai tentando aí Conforme dá Bom Primeira coisa que eu quero fazer É uma armadura Deixa eu ver aqui Eu não vou gastar meus diamantes não Porque eu tenho Deixa os diamantes aí Eu vou pegar aqui Um pouco de ferro E vou fazer uma armadurinha Básica aqui Pra Né Só pra me proteger um pouco Faz tempo que Eu não tenho armadura Faz muito tempo Ai Começa a dar problema Ops Não é isso aqui Eita Nossa Aqui E vamos devolver esses 40 ferrinhos Que sobrou Agora vamos vestir A armadura Pra gente ficar um pouquinho mais É Protegido lá Ah caraca Eu tô de óculos Ok Pronto Já tirei o óculos E agora Nós precisamos de Flechas Eu não tenho flechas Sabe o que eu nunca fiz flecha Porque eu sempre peguei flecha dos esqueletos Eu nunca precisei fazer flechas Eu não sei nem como é que Como é que se faz flechas Bom Flechas Olha só Tem vários tipos de flechas aqui A básica do Minecraft É pena Stick E Pederneira Né Esse negocinho aqui Bom Pena Eu não sei Se eu vou ter pena Cara Deixa eu ver aqui É Recentemente Aqui tem oito penas Recentemente Explodiu tudo aqui Porque um creeper entrou Explodiu tudo Eu tinha muita coisa nesses baús aqui Olha só Agora eu não tenho mais nada Pouca coisa mesmo Sai daí Fadinha Ai meu céu Sai de cima Explodiu Eu perdi muita coisa Então Tá complicado Opa Quatro Ah tem mais aqui E aqui É Vamos ver o que que dá pra fazer De flechas aqui Ah Deu Deu dezenove Né Deu dezenove Vamos Levar isso mesmo Deixa eu guardar essas coisas aqui Que eu não vou precisar Olha Tenho já Outro coração Que eu consegui Deixar aqui Vou deixar isso aqui Que eu não vou precisar Disso por enquanto Bom Deixa as maçãs aqui Isso aqui também Deixa aqui É É Vamos Vamos deixar essas coisas aqui Fica com o inventário Muito cheio Sabe como é né É isso aí É Nós vamos lá Tô com essa espadinha Básica Que eu não sei se vai dar Pra matar Eu acho que dá né Tem 977 ainda Deixa eu sair por aqui Mesmo que eu fiz uma portinha Que eu sou tão folgada De dar a volta Fiz uma portinha aqui Pra ficar mais Mais rápido Assim a gente chega perto Do portal Muito mais rápido E aí Balsy Kings Você está aí pulando Desde ontem Desde ontem Ela fica pulando aqui Eu não entendo O que que está acontecendo Mas vamos nessa Nossa Meu Deus Que difícil Que viagem difícil Geralmente aqui no Nether Laga muito mais né Mas Aparentemente Está tranquilo Eu já estou ouvindo Barulho de cavalo Galera Eu já estou ouvindo Barulho de cavalo Ó Ih Nossa senhora Ele está aqui Nossa senhora É Vai vir os outros Vai vir os outros Ih Não dropou Cara Não dropou Não dropou Que saco Não dropou Não dropou Vamos fechar aqui Vamos ter que procurar Outro cavalo Ai Não me bate Eu vou morrer aqui dentro Vou morrer de novo Ai meu Deus Morri Caraca Ai Que saco E pior que Volto aqui em casa né Se voltasse ali No portal do Nether Seria melhor né Mas tudo bem Vamos voltar lá Voltamos galera Voltamos Estamos aqui novamente Espero que eles tenham esquecido de mim Será que ele esqueceu Não esqueceu Não esqueceu Ele está vindo atrás de mim Ai meu Deus Senhor Jesus Sai de perto Vamos sair de perto Ai meu Deus Não Esse aqui vai vir atrás de mim Também Ai meu Deus Não Caraca Mano Que chato Sai Porco Não Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei De novo Ai meu Deus Vai ser difícil Achar cavalo Aqui cara Eles são bem raros É cara Vai ser muito difícil Ou não Ah tem um lá embaixo Olha Tem um lá embaixo Caramba Como é que eu vou fazer Pra ir lá hein Nossa senhora Muito tenso Olha isso Se eu tivesse um jetpack Seria ótimo Caraca Será que Será que as fadinhas Podiam me ajudar Aqui dentro do Nether também Seria muito bom Cara Eu acho que eu vou pegar uma fadinha E vou ver se eu consigo Trazer ela pro Nether É isso mesmo Você 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 foi a escolhida É você Vai comigo Até o Nether Exatamente Vamos ter uma aventura No Nether Aqui Vamos ver Agora a gente Pega E solta ela Aqui assim Com ela A gente não consegue Teleportar Mas se eu soltar ela Ela vai Depois eu vou Olha lá Tá vendo Tá aí Vem cá Senão tu vai embora Ué Vem Isso Caraca Mano Esse porco zumbi Vai me atrapalhar Ah Muito melhor Muito melhor Ai Porco zumbi Sai Tem nenhum outro Cavalinho mais perto Só aquele mesmo Onde que era mesmo Caramba Acho que eu tô perdida Não era por aqui Não cara Não era por aqui Mas tudo bem Galera Eu vou procurar O cavalo E assim que eu encontrar Eu volto Ainda bem que esse aqui Não tá Hostil Aguenta aí galera Aguenta aí Que eu vou achar o cavalo É galera Aquele cavalo lá Ele não está mais De spawn não Mas em compensação Temos um ogro De duas cabeças aqui Eu não quero Nem Nem chegar perto Nem chegar perto Então continuar aqui Procurando aqui Procurando aqui O nosso amigo Cavalinho de fogo Porque nós precisamos muito Nossa Tem mais ogro ali Oh meu Deus Tem slime Ai caracas Como eu vou passar ali Por eles Ferrou-se Ferrou-se Eu quero que eles Despawn Que saco Não tem cavalo Caramba Ah não Começou de novo Ih vai lagar tudo 3 fps Nossa senhora Quando as coisas Poderiam melhorar Elas pioram Né Olha isso Bolas de fogo Para tudo Quanto é canto Ai Morre Ai Ah não Eu vou morrer Ai não Fadinha Não Fadinha Não Ai meu Deus Minha Fadinha Ah não Minha Fadinha Cadê ela Tem que dar maçã Para ela ficar boa Cadê ela Fadinha Vem aqui Meu Deus Meu Deus Que lag Do cacete Sai daí Caraca Não Não Acredito Ai Que tenso Cara Que tenso Porque você está Em um lugar Cheio de fogo E fica lagando Ai Tem um cavalo Ali Vou aproveitar Esse aqui Deixa eu comer Uma maçãzinha Rapidinho Antes que O Ghast O Ghast Me pega de novo Ai meu Deus Ai meu Deus O que que é isso O que que está Me espetando Aí Bíceps Ai eu vou morrer Eu não acredito Cara Eu não acredito Ai Droppou Droppou Um coração Ufa Umzinho Só Cara Tá difícil Olha o Ghast Nojento Não Não vou nem Atacar Daqui Tá muito Longe Ai Eu odeio Quando ele Pega fogo Assim Que saco Ai meu Deus Eu vou fugir Cara Vou fugir Vamos fugir Outro Whispy Ai meu Deus Eu queria Cavalos Cavalos Aff Maria Bora Vamos correr Bom galera Vamos embora Consegui um Coraçãozinho Só É muito Difícil Cavalo Aqui E Mesmo que a gente Encontre Não é sempre Que eles Dropam Coração Mas eu consegui Um Já dá pra Fazer uma Poção Já é Alguma coisa Outra hora Eu venho aqui E tento Mais Primeiramente Vamos mandar A fadinha Pra lá De volta Pronto Ela já foi Pronto Querida Muito obrigada Pela sua Companhia Nessa aventura Ok E desculpa Né Por tudo Mas vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Onde que eu tô Meu Deus Eu tô tão perdida Você não tem noção Não Minha casa é pra cá Ai Droga Que esse mundo Não carrega Cadê minha porta Minha porta Minha porta Tá aqui Minha porta Beleza Quer entrar Fadinha Não Então fica aí Ótimo Vamos ver como é que faz A poção Ó lá Essa aqui É a poção Do cavalo de fogo Né Então é Fire É Essence 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 Of Fire Hum Podblaze Podblaze Caraca Mano Vou ter que voltar lá De novo Não acredito Eu tinha Podblaze Mas como O Creeper Fez a Né Fez aqui Um estrago Na minha casa Eu perdi tanta coisa Tinha tanta coisa Legal Não tem Deixa eu olhar Se eu tenho Nesses baús aqui Não aqui não Ah tem Achei Tem dois Podblaze Aqui Falta só Os vidrinhos Os vidrinhos Os vidrinhos Eu acho que eu tenho Vidrinhos aqui Ó Um vidrinho Então vamos lá Vamos fazer aqui 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 E Aqui É isso É isso aí Essence Of Fire E vamos nessa Vou comer aqui Rapidão Nossa Que coisa mais difícil Conseguir esses corações Fazer essas poções Não são Nada fácil Né É Uma tarefa Muito difícil E ainda tem Muitos cavalos Ainda pela frente Ainda tem que fazer Muito mais poções E depois Em off Ainda tem que Voltar lá E tentar pegar Mais corações Porque Eu tenho que Ih Tem bruxa Perto dos cavalos Mano Ai Que saco Em pleno dia Cara Por que Que ela saiu Em pleno dia Nossa Ai Morre 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 Morreu Morreu Mas me deixou Envenenado E tem Creeper Ali perto Bom Vamos rapidinho Né O próximo cavalo Aqui é o C Não é isso Ai Tô envenenada Cara Só falta eu morrer Ok Bora lá Vou morrer Quer ver Não Não morri Não é pra você Você é A maçã Era pra mim Cara Ok Vamos lá Eu espero que Ele não me ataque Tudo certo Galera Tudo certo Tá aí Temos nosso cavalo De fogo É isso aí Terceiro cavalinho Aqui dos cavalos especiais Que a gente tá fazendo E Depois dessa aventura Toda aí Ai Padinha Vai ficar aí dentro Tchau Deixa eu voltar aqui Depois dessa aventura Toda galera Eu vou me despedindo De vocês Tá E eu espero Que vocês tenham curtido Essa aventura Maluca E o próximo cavalo Que eu vou fazer Deixa eu ver Coloque aí nos comentários Qual que vocês querem Que eu faça Vocês sabem Quais cavalos Tem no Moe Critters Não sabe Então Nós fizemos assim Basicamente Todos Agora só falta Transformar o Bate Horse Num cavalo Pegasus Só que Pra fazer o Pegasus Eu vou precisar Da ajuda Das meninas Eu acho Porque Precisa Transformar Ele Lá acima das nuvens Lá em cima Né Então Eu vou precisar Da ajuda delas Pra gente Construir uma torre Bem grandona Né E No episódio passado Eu senti falta De sair voando Com o Pegasus Né Vocês Vocês viram aí Que eu fiz o Pegasus Pegasus não O Bate Horse Esse aqui não é o Pegasus Deixa eu ver se eu consigo Sair daqui E eu não mostrei Pra vocês Ele voando Né galera Tá aí Olha O Bate Horse Se voando Então eu vou ter que ir lá Em Simão Lá em Simão Acima das nuvens Aqui Assim mais ou menos Né E dar uma poção Da luz Pra ele E aí Só pra fazer A poção da luz Eu vou precisar De três poções De novo Né Uma da Darkness Fire E do Undead Eu vou ter que Conseguir de novo Mais corações Aí Pra fazer Essa poção Opa Nossa senhora Morri Eu apertei o Shift Galera Eu apertei o Shift Que tonta Não era pra apertar o Shift Caceta Tá aqui você Né Bate Horse Beleza É isso aí E eu vou me despedindo De você em cima Do Bate Horse Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto E fazer comentários Também O F saiu do lugar Sai F É isso aí Também Passem nas redes sociais Galera Curtam aí a fanpage Nova do canal Tá Que tá muito bacana Lá E é isso aí Super beijo Até o próximo episódio Tchau Tchau